Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal. Compartilhe e deixe seu like. Salve torcida do Bahia, se inscreva no canal.